Olha só, hein? Especialmente pra começar o final de semana, pra fazer o Neocito chorar. Olha ele aí! O jogo do Senna. Ayrton Senna, Supermona pro GP2, pro Mega Drive, o Genesis na época. Esse aqui, gente, é um patch que eu encontrei. Achei muito legal. Tem alguns erros, algumas incoerências, mas eu queria participar aqui pra vocês. Então, olha só. Você vem aqui no Campeonato do Mundo e olha só que legal. Vamos colocar aqui o nosso nome. Ponteinho. Aí, evidentemente, o nosso Paris, né? Temos que ter orgulho do nosso Paris, né? Ame ou deixe, na verdade. Ah, beleza. Tá aí. Então, aí, o campeonato. Joguei muito isso aqui, quando eu era criança. Então, vamos lá. Olha só que legal esse patch. Você vem aqui no rival. Ah lá, ele colocou todas as equipes certas da Fórmula 1, né? Não fez como a própria empresa aí que produziu o jogo, que não quis pagar pros caras. Então, vamos em ordem crescente de importância dos pilotos e das equipes. Niccolo Larini, piloto da Ampuline, o carro mais posto que tem. Aí, você tem a Colônia. O Chaves, o português, a piada também, de um outro. Aí, a Brabham, uma equipe tradicional, de muita história na Fórmula 1, com o Martin Kando. Fraco também. Agora, comentarista, isso. Ligier. Ericomar, como diz o Nelson, né? Adepto das coisas da França. Ericomar. Aí, na SEGA, somos nós ali, ó. Olha lá, que beleza, ó. Piloto da Banânia. Ai, que maravilha. Footwork. Michele Alvoreto. Olha que maravilha. Alola. Aguri Suzuki, japonês. Opa, dá uma negada aqui, o meu Acer, hein? Meu Acer. Mika Hakkinen, que depois se tornou bicampeão do mundo. Piloto, na época, da Lotus, né? O Hakkinen, o Mika Hakkinen, que é da nossa turma aí, que gosta de uma gelada. A Minardi, com o Tiani Morbidelli. Davara. Jota Jota Beto. Tá travando essa merda aqui. Jota Jota Beto. Na Jordan. Quem que nós temos na Jordan? André de Cesaris. O rei do muro. Perder pra esse não dá, né? Na Tyrrell. Quem está na Tyrrell? Stefano Moden. Também chutou o Coquinho na Fórmula 1, né? Na Benetton. Eu entendo que o correto seria colocar o Schumacher. Mas eles colocaram aí o Piquezão, né? Então... Esse, particularmente, foi o caso que eu acho que eles erraram no patch, né? Porque no jogo original, digamos assim, o piloto da Benetton nitidamente é o Schumacher. Na Ferrari, olha quem está na Ferrari aí, ó. Professor Narigudinho. Alan Prost. Quatro vezes campeão do pão. Na Williams. Quem está na Williams? Ele. O bigode. Aí, Sandrão. Aí, de um lance. E, obviamente... Para a emoção de Nelson. Na McLaren. Ele. Ayrton Senna das duas. Legal, né, moçada? Depois a gente vai fazer aí uma brincadeira, fazer o campeonato inteiro. Achei legal a ideia. Foi muito bacana mesmo. E eu queria que vocês vissem aqui com a gente. Volta lá para mostrar quem é o piloto da casa. Olha aí que beleza. Olha lá. Marcello da Banania. O seu carro da SEGA. Para fazer aí uma... Uma preza importante no campeonato. Depois tem mais. É isso aí.